A voz, conexão, Guarulhos, Jardim Damasceno Nós que tá, nós que soma, cara Daquele jeitão, logo menos videoclipe nas pistas Hoje a firma, não tá mais a mil Hoje a firma, já tá a milha E os moleque que andava de bike na comunidade Tocam o robôzão, elas viu Nós de CB1000, elas viu Nós de meiotão, passam na quebrada Elas ficam molhadas, pousadas nos meninos Vão no pião, já afirma Não tá mais a mil, hoje a firma Já tá a milha E os moleque que andava de bike na comunidade Tocam o foguetão, elas viu Nós de CB1000, elas viu Nós de robôzão, passam na quebrada Elas ficam molhadas, pousadas nos meninos Vão no pião, vou passar Mó chave, mó breque da hora, meia na canela O like, 12 molos, relíquia daqui Que eu também quero, aquele letreiro Preto e amarelo, a quadrilha tem prata Também tem ouro, red com red Gelo de coco, se não tiver Três de maracujá, pega lá, pega lá Bala pra nós tomar, quadrilha Partiu, eu também fui Fechou Tocam o foguetão, eu também fui